Oi pessoal, hoje é o nosso primeiro vídeo do canal. Nós estamos no final de julho de 2022 e olha o que eu encontrei, uma LOL série 1 lacrada. Aqui, série 1 lacradinha e será que nós vamos encontrar uma LOL rara? Vamos lá, vamos começar a abrir. Primeira camadinha aqui. Primeira camadinha vem a dica. Teatro, coroa, drama queen, drama queen. Vai colocando aí no comentário, gente. O que vocês acham que é? Vamos para a segunda camada. Segunda camadinha tá mais difícil aqui. Os adesivos. Próxima camada. Próxima camada é a mamadeinha. Gente, não acredito. Bola dourada. Vocês sabem o que significa, né? Bola dourada, LOL, rara. Ai meu Deus, será que é Pimpi? Ai gente, eu não acredito. Será? Gente... Ai gente, eu tinha que ter pego uma tesoura, né? Gente, é uma LOL rara. É uma madeirinha dourada. Ai meu Deus, a pessoa é uma LOL ultra rara. Ai meu Deus, vamos lá. Gente, é sério. Eu chego tão nervosa já, gente. Tô emocionada. E vocês não acreditam. É a primeira LOL que eu compro, tá gente? Não é brincadeira. É a primeira LOL que eu compro. Eu compro essa camadinha aqui. Os sapatinhos. Ó, sapatinho azulzinho, né? Combinando com a mamadeirinha. Agora vamos para a próxima camadinha. Eu compro essa camadinha. Ai gente... Ai gente... Ai... Olha a roupinha dela, que linda. Vocês já sabem qual é? Olha, pera aí. Aqui a roupinha dela, que linda, brilhosinha. Olha o glitter. Gente, que linda. Olha. E vamos para a última etapa. Tchan 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 tchan. Deixa eu botar pra cá. Aqui. Vem todas as LOLs da coleção. Qual vocês acham que é? E, por favor, tá gente? Ai, que linda. E, enfim, a bonequinha. Gente, que linda! Que linda! Deixa eu colocar a roupinha nela. Gente, ela é linda demais. Ai, muito linda! Muito. Muito obrigado. Um patinho. Madeirinha na boquinha. Deixa eu ver. Essa, quando a gente enche a mamadeirinha Dá água pra ela e ela chora Ai, que gracinha Que gracinha Gente, aqui Ela é a Cristal Queen Olha, gente Olha como ela é linda Ai, eu tô apaixonada e muito feliz Que veio uma LOL dessa Muito linda Gente, acompanha o nosso canal Que vai ter muita novidade, tá? Muita coisa legal aqui pra vocês E foi a minha primeira LOL, hein? Acompanha aqui que eu vou dar sorte pra vocês também Um beijo e tchau